Senhoras e senhores, o senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores, o senhor Euclides Acevedo, ministro das Relações Exteriores da República do Paraguai, o senhor embaixador Juan Ángel Delgadillo, embaixador da República do Paraguai em Brasília, o senhor embaixador Fernando Simas Magalhães, secretário-geral das Relações Exteriores, e o senhor embaixador Flávio Soares D'Amico, embaixador do Brasil em Assunção. Senhoras e senhores, neste momento, o senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores, e o senhor Euclides Acevedo, ministro das Relações Exteriores da República do Paraguai, assinam acordo por troca de notas para a Constituição da Comissão Binacional de Contas de Itaipu. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores. Muito boa tarde a todos. É uma alegria para mim hoje receber aqui o chanceler da República do Paraguai. País vizinho, com quem sócio de um grande empreendimento, Itaipu Binacional, e aqui eu quero agradecer, além da presença da ilustre delegação paraguaia, uma delegação alentada, que consta aqui do presidente da Administração Nacional de Eletricidade, a Ande, a Ande, Ande na Bolívia, do diretor-geral paraguaio de Itaipu Binacional, embaixador Manuel Maria Cáceres, e muitos, muitos delegados, de vice-ministro de Relações Econômicas do chanceler do Paraguai, do embaixador Delgadilho, claro que fica aqui em Brasília, mas é da delegação paraguaia, mas também do lado brasileiro, agradecendo sempre a distinção de tê-lo como meu companheiro de jornada, o secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Fernando Simas Magalhães, da ministra interino de Minas e Energia, do presidente da Eletrobras, do diretor-geral brasileiro de Itaipu, Jornal Ferreira, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, também do nosso diretor financeiro, o almirante Risden, e outros colegas aqui, diplomatas, que nos acompanham nesse encontro. Vejo aqui o embaixador Rui Pereira, diretor da Agência Brasileira de Cooperação, nos viu a oportunidade de cumprimentar o senhor, aliás, nem se deve, por conta do protocolo, mas meu abraço, viu, embaixador, por vê-lo aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado. Eu contava ao chanceler Azevedo, que nós conversávamos sobre a reunião do G20, e eu contava a ele que, curiosamente, foi a primeira vez, eu não conhecia a Roma, conheci semana passada. O presidente Bolsonaro também nunca tinha ido à Itália. E muita gente até se surpreendeu, porque talvez, próximo aos 60, eu, um pouco mais de 60, o presidente Bolsonaro talvez fosse comum que nós conhecêssemos aquela bela cidade. E eu lembrei ao chanceler Azevedo o fato de que, quando eu entrei no Instituto Rio Branco, em 1990, eram uma turma de 21 pessoas que, em 92, então, foram destinadas a estágios aqui no exterior, aqui na América do Sul. Na verdade, do México para baixo. E, dos 21 colegas, o único que não tinha passaporte quando entrou era eu. É um fato curioso, porque, normalmente, muitos diplomatas já tinham ido ao exterior naquela época, e eu, por acaso, não. Quer dizer, eu não tinha ido. E, naquele ano de 92, por uma felicidade do destino, do acaso, porque foi para o sorteio que nós decidimos o lugar do estágio, eu fui, então, destinado à Embaixada do Brasil em Assunção, em 45 dias, naquele ano, hoje, distante, de 1992. De modo que eu dizia ao chanceler Azevedo que, para mim, porque foi a primeira vez que eu fui ao exterior, foi naquela ocasião, o mundo começa por Assunção. E isso é uma verdade que molda a minha personalidade, pela maneira com que sempre me dediquei aos assuntos aqui da América do Sul, pelo fato de nunca ter servido na Europa ao longo desses 30 anos de carreira, ao fato de já ter servido em Assunção, ter servido na Bolívia duas vezes. Mas o fato de que, para mim, o mundo começa por Assunção não é uma exclusividade minha aqui do gabinete, nem um traço único da chanceleria brasileira, que é muito próxima do Paraguai. O embaixador Fernando Simas, por exemplo, viveu na infância no Paraguai, não foi o embaixador Fernando Simas? E o pai dele praticamente viu, ele praticamente, eu brinco que o embaixador Fernando Simas praticamente viu nascer em sua casa a usina de Itaipu, porque o pai dele trabalhou ativamente na modelagem dos tratados que conformaram, então, essa potência, que é essa obra de prosperidade compartilhada, que é a usina hidrelétrica binacional de Itaipu. Vejam, então, vossas senhorias e vossas excelências, que Itaipu foi um tema que dominou hoje o nosso encontro aqui. Mas nós tratamos também da coincidência entre Brasil e Paraguai na concepção de um Mercosul moderno, na necessidade de que haja um consenso para que possamos trabalhar numa tarifa externa comum que traga competitividade e também uma modicidade de preços aos nossos consumidores, competitividade às empresas e também um incentivo aqui a bens e serviços cada vez mais baixos aos nossos consumidores. Tratamos também de uma possibilidade futura, uma vez que haja todas as questões ambientais resolvidas, de poder utilizar também o lago de Itaipu, não apenas para a geração de energia elétrica, mas também para outras modalidades de energia, falou-se em solar, falou-se em eólica, talvez para a produção ali da piscicultura, de modo que se possa trazer ganhos econômicos às populações de ambos os países, num diálogo sempre muito franco, muito aberto, muito denso, porque, afinal de contas, Brasil e Paraguai compartilham muitos interesses comuns. De modo que eu fico satisfeito, ao terminar minhas palavras aqui, e dizer que foi realmente uma reunião muito produtiva, e que coroa uma semana em que nós começamos na Itália, com o presidente Bolsonaro, logo ao fim das visitas do G20, onde acho que nós tivemos muitos encontros bilaterais, além do diretor-geral da OMC, do diretor-geral da OMS, secretário-geral da OCDE, eu creio que tive quatro ou cinco encontros bilaterais com os chanceleres, onde pudemos, então, discutir todos esses temas que o Brasil, como um ator global, tem para, enfim, tratar no exterior. Recebemos ontem aqui a visita, os senhores acompanharam, do alto comissário, do alto representante da União Europeia para o Comércio, José Borrell, e hoje terminamos aí com chave de ouro, chanceler Azevedo, com a sua visita aqui à Brasília. Era para agradecer, então, e para dizer que realmente terminamos essa semana num encontro muito produtivo e que seguramente trará bons frutos aqui. Um deles, já vimos hoje, que é a assinatura do acordo por troca de notas, e com isso eu vou finalizar, da criação da Comissão Binacional de Contas entre o Brasil e Paraguai para Itaipu Binacional. Isso vai em linha com o que é o governo do Paraguai e também o governo do Brasil, de trazer maior transparência, maior clareza e as regras de conformidade, que aqui no Brasil se chama da BID Compliance, também a esse gigante, que ele não seja apenas o gigante na geração de energia, na geração de resultados econômicos, mas que nós possamos, com muita transparência, comunicar isso também à sociedade brasileira, à sociedade paraguaia, enfim, ao mundo, porque Itaipu tem um exemplo ao mundo e as relações fraternas do Brasil com o Paraguai são um exemplo à região e ao mundo também. Muito obrigado. Neste momento, para uso da palavra o senhor Euclides Acevedo, ministro das Relações Exteriores da República do Paraguai. Muito bom dia a todas e a todos. meu querido ministro Carlos França, e por seu intermedio, às autoridades do Brasil e aos meus companheiros da delegação, A milenária filosofia diz que no mundo nada é casual, que tudo tem causalidade. Diz Carlos França que iniciu sua rica, educada e persuasiva vida diplomática começou em Asunção. E lhes vou contar algo. Eu nascido em El Chaco. Por barco me fui a Asunção quando tinha cinco anos e tinha que voltar a Puerto Casado, aí onde eu nascido, em El Chaco. E minha mãe não teve a melhor ideia de experimentar minha infância no avião e me pôs em uma companhia brasileira que se chamava La Real e o voo era Asunção-Puerto Murtiño. E de Puerto Murtiño me fui em barco até Puerto Casado. E de Puerto Murtiño, em breve, em breve, nos encontraremos o presidente Bolsonaro, o presidente Abdo e nós em Puerto Murtiño, que por um puente se vai unir a Carmelo Peralta e de aí a conexão entre o Atlântico e o Pacífico como um braço de conectividade e de progresso para o nosso continente. Estar em Brasilia sempre é não somente agradável, mas politicamente simbólica. Política e estratégicamente foi muito importante este encontro com os irmãos brasileiros. A delegação paraguaia e a delegação brasileira têm tido um encontro tal qual o disse, Carlos, muito provechosa. Muito provechosa por a franqueza dos planteamentos, por a diversidade dos temas abordados e, sobre todas as coisas, por o compromisso de seguir trabalhando por o progresso mais que de nossos estados, por o progresso de nossos povos, que é o sentido profundo da amistade e da integração latino-americana. Obviamente, Itaipú, esta obra majestuosa de la ingenieria se convierte agora en uma herramienta de paz, de integração e de progresso, de responsabilidade social e de respeito ao meio ambiente. Dentro de esse marco, nossas conversações foram productivas e seguirão sendo elas. Por quê? Porque os processos de negociación do tratado e a revisão do anexo C vão levar um tempo calendarizado, sistemático, fluido, eficiente e, sobre todo, fraterno. Então, nós queremos agradecer por a hospitalidade proverbial do Brasil de atender nossa presença, nossas propostas e, sobre todo, as coisas com o compromisso de recurrir sempre a a razão e a a inteligência. Porque a certeza da dúvida, como dizia Norberto Bobbio, e a ingratitude da cultura da sospecha se a combate com a razão, com o equilíbrio, com a inteligência e, sobre todo, as coisas com um alto sentido de solidariedade continental. De maneira que, meu querido ministro, meu querido secretário-general, meu querido embajador, embajador Delgadillo também, muitas graças por este encuentro e estou absolutamente seguro que nos voltaremos a encontrar em Asunción e de volta aqui em Brasilia. Muito obrigada. Está encerrada esta cerimônia. Obrigada. 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 Obrigada.